Você quer comprar um headset barato? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar ótimas opções para você. O primeiro aqui é o da Ravich, eu já tecei ele aqui no canal, vou deixar o link na descrição para você ver o unboxing dele. Eu estou mostrando ele aqui no Aliexpress, ele sai R$ 150,00, R$ 158,00, frete gratuito, você pode parcelar em 4x sem juros ou em até 10x com juros baixos, então sem muitos juros. Ele é um headset que tem uma qualidade muito boa, tanto de microfone, você pode ver lá no meu vídeo, como também sonora, ele foi o headset que o Fallen usou, a empresa do Fallen usou para, com algumas modificações, produzir um morcego, o morcego é uma otimização desse headset, embora o morcego seja um pouco superior, porque ele vem com uma placa de som integrada de maior qualidade, esse headset é excelente pelo preço que custa. Ah, mas eu nunca comprei no Aliexpress, você pode comprar no Brasil, vou deixar o link para você comprar no Brasil, tá? Mas lembrando que esse headset aqui no Aliexpress ele chega rápido, de uma a duas semanas, e não é taxado. Ah, mas e se eu for taxado, eu tenho medo de ser taxado. Se você for taxado, simplesmente você desiste da compra, você chega lá e fala, cara, eu não quero pagar essa taxa e tal, e você devolve o produto lá então para a alfândega, com um clique você devolve, não precisa nem sair de casa, devolve para o vendedor e recebe o dinheiro de volta. Nota-se muita burocracia, o Aliexpress ele já acostumou-se a desistências por causa de taxação, mas esse produto não é taxado. Se quiser comprar no Brasil, é um pouco mais caro, R$200 na Kabum, o parcelamento é um pouco pior, ele sai R$235, então vai dar uma encarecida. É o mesmo headset, muito bom, muito interessante, vale muito a pena, tá? E não esquece de dar uma olhadinha no vídeo lá para ver como é que é esse headset. Ah, a gente também tem uma opção que é um pouco diferente, lembrando que esse headset não é só para PC, ele serve para PS4, PS5, Xbox e tal, dá uma olhada na compatibilidade dele, mas ele serve para várias outras plataformas, isso é bem bacana. Ele tem um conector 3.5mm, né, ele e o anterior. Esse aqui é basicamente o mesmo headset com algumas melhorias, uma pequena diferença, não quer dizer melhorias, né, mas tem algumas diferenças. Eu acho o design mais legal, então vai, eu vi os testes de qualidade, não muda muito, se você curtiu o design, vale a pena você ir com ele, tá? Então, o mais um resto é basicamente o mesmo headset, muda pouquíssimas coisas, tá? O mesmo preço também, esse aqui você não encontra no Brasil, só importado. Eu vou deixar o link dele na descrição também. E aqui na Kabum nós temos o headset da HyperX, o Cloud Stinger. Quais são as vantagens desse headset? É questão do conforto, ele tem as mesmas almofadas do HyperX Close 2, do Close 1, então ele tem um conforto muito bom, que são aquelas almofadas de memória. Cara, se você tem problema com conforto de headset, esse aqui é sob medida R$200,00, é um preço muito bom para o que ele entrega, tá? E ele também tem, talvez, se eu não me engano, se você comprar um adaptador, consegue usar ele até no PS4 e tal. Então, dá uma olhada aí para ver a compatibilidade dele, mas ele é compatível com outras opções. Lembrando que na Kabum aqui você também pode comprar produtos Open Box de vez em quando. Esse aqui não está disponível Open Box, mas às vezes você consegue economizar em alguns produtos aí. Se não quiser ele novinho, né, quiser pegar ele de Open Box, alguém abriu e devolveu, né. E aqui a gente tem as especificações dele. É um headset com dois anos de garantia, é legal, né, uma faixa de preço em que a gente não tem muito isso, né. Dois anos de garantia não é comum da gente ter nesse headset aqui. Nessa faixa de preço, ele tem um microfone que não é excelente, mas é ok. Eu prefiro o da Havit, prefiro o microfone da Havit com certeza, mas esse headset também tem um microfone ok. Você consegue fazer um tratamento ali, por ele ser P2 e P3, você consegue modificar ali e tal. Então, bem bacana da gente dar uma olhada na qualidade do microfone dele e tal. Eu vou deixar o link dele na descrição também, tá? E se você... Ah, eu acho muito caro esses headsets, eu tenho que economizar um pouco mais. Esse headset aqui eu também mostrei no canal, tá? Ele é da... Eu chamo ele de Champion, mas ele é da King Star. Ele é um USB, tem um microfone bom, conforto muito legal, porque essa almofada dele, ele não machuca a orelha, porque a sua orelha cabe direitinho ali. Essa minha é a Kobe, né, que é enorme, a sua também vai caber tranquilamente. E essa é uma questão bem positiva dele. Ele tem um microfone muito ok, muito ok mesmo. O USB dele só serve para as luzes, o resto é feito através do 3.5mm, né? É um headset muito ok, muito coerente com o que oferece. Não à toa ele tem 355 avaliações e anota 4.8. Por R$113,00, é um headset muito bom. Você pode comprar sem medo algum, tá? E ele é da Cosperry, então, é, eu me enganei, aqui tá se o King Star, mas é, eu tenho o teste lá, vou deixar o link pra você ver, né? Ele é um headset com qualidade bem bacana. A diferença é aqui, é, entre os dois eu tô olhando agora. Um vem com USB 7.1 e o outro você vem com 3.5mm, né? E aí o 7.1 é só para as luzes. Eu recomendo esse, tá? Eu prefiro a qualidade do 3.5mm em questão de microfone, porque você consegue utilizar alguns recursos do Realtec como remoção de ruído, que com USB você não consegue. Então, se for comprar esse headset, eu prefiro com 3.5mm, porque aí você liga na sua placa-mãe ali ou no seu gabinete e você vai ter acesso à opção de reduzir o ruído do Realtec, que faz uma diferença impressionante na qualidade dos headsets. Ela remove o ruído ao vivo e remove muito bem. Se você comprar o USB, você fica sem esse recurso, dependendo do ventilador que você deixe ligado ou dependendo do barulho ambiente, vai ficar um ruído meio chato. Isso é normal em microfones USB. Então, eu prefiro mil vezes 3.5mm. Em termos de qualidade, você não vai perder nada e vai ganhar recursos no microfone. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, links todos na descrição. Tamo junto, valeu e fui!